É isso aí galera, acabei de ser convidado para correr detour pelo estádio, eu estou de coquete clássico aqui, mas eu nem tive muito tempo de escolher o carro não, acho que é isso mesmo, sei lá, foi dada a largada, tomara que não seja de explodir né, porque senão já era, coquete tem que tomar cuidado porque ele derrapa demais, caraca o cara está caraca velho, sai sai sai, ah velho, quem viu ele? Ó, tem uma parada aqui, sai do meio, sai do meio, pelo menos não sou o último né, caramba é difícil de virar com o carro, cadê essa galera? Tu pelo estádio, bom, certamente a gente vai chegar no estádio uma hora né, nossa velho, bora, 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 A galera já está lá na frente, é porque eu não tunei o carro né, se eu tivesse tunado era outro esquema A primeira corrida que eu faço com esse coquete assim, corrida que sai do aeroporto né, porque eu já fiz uma no aeroporto Opa, beleza, bati mas estou vivo, a galera está lá na frente hein, já passei um aqui que se deu mal, o cara deve ter ficado indignado, porque ele bateu naquele pote de madeira e para o carro, no total Ó, mas ele está na cola hein, eu tenho quatro, mas o quinto está aqui na cola Ó, aqui vai ser um pouquinho difícil de virar Beleza, é só deixar de acelerar que ele fica mais estável, vambora coquete São quantas voltas hein, eu nem vi isso São três voltas, estão na segunda Opa, 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 ai caramba Bem mole Com uma fechada assim não dá só para virar não, tem que desacelerar e até dar uma freadinha básica antes Senão já é Elvis Então ninguém vai bater aí não galera? Ô galera aí da frente, vamos batendo aí galera, para vocês ajudar nós aqui, ó, para ficar mais Uh, caramba, foi só falar Vamos lá, cinco anos agora Eu praticamente dei um zerinho ali Daqui a pouco os caras vão me dar uma volta Vambora coquete Aliás, que nome de carro hein velho, não tinha um nome mais escroto para dar não Coquete velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, freando, freando Aí Ih caramba, o outro aqui Tentou me parar ali ó Se deu mal o som Ai não Ah o cara me passou velho Eu sou oficialmente o último Tô sentindo cheiro de MC nessa corrida hein Será? Aqui tem que dar uma derrapadinha básica e continuar acelerando Vambora, vambora Não quero chegar em último não hein Mas se os caras não Não fizerem nada errado também ele vai adiantar Eu tô indo e os caras tão voltando bicho Meu carro chega até fazendo barulho naqueles carros velhos Fico caindo aos pedaços Olha lá, última volta hein Não posso dar mole de jeito nenhum Aí beleza, o cara bateu Você fez de tudo para me fazer bater né mano? É ou não é? Ih caramba, ih caramba Olha, ainda ganhei um negócio aqui de 5 segundos de vácuo Legal Se você pegar mais de 5 segundos de vácuo também dá bônus Ah, de novo bicho Eu acho que o meu carro ele quer fazer tipo uma corrida só dele, saca? Vamos lá, vamos lá Eu sou motorista Vamos fingir que eu não tô tentando Ih o cara saiu Ah não Ele terminou em primeiro lugar e não saiu Vamos fingir que eu não tô tentando ganhar Vamos fingir que é só um passeio em volta do cenário de Los Santos Olha que bacana Já começou a contar Eu não tô nem aí mais Já que eu vou morrer mesmo O que é isso aqui? É um galo, velho? Ah não, é uma águia, bicho Em memória Hip-Hom Dos brothers que morreram Acho que é isso Meu inglês tá meio enferrujado, mas acho que é isso mesmo Vamos lá aí pra tomar o NC Aquele NC gostoso Bom galera, vamos finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês por terem assistido Se você tá curtindo a nossa série de GTA 2 online Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias E até o próximo galera Valeu!